Bombeirinho Finlay Bombeirinho Finlay, este é o som, o som das sirenes Bombeirinho Finlay, ele vem para brincar Hey, 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 vamos brincar com o Finlay Zum, 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 e com os outros também Sim, 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 é tudo divertido Finlay e seus amigos aí vem Bombeirinho Finlay, este é o som, o som das sirenes Bombeirinho Finlay, ele vem para brincar Bombeirinho Finlay